Aqui gente, peixe da espuma, lavando aqui mesmo A gente tem bastante espuma, tá? Mas no dia que tiver, eu vou cortar, eu vou fazer um outro testezinho Fazer como ele faz, tá bom gente? Ó, bastante espuma, bom? Então, até lá É, até lá gente, até lá, até lá, até lá Que a máquina que não quer, não quer desligar, né? Então, até lá Olá gente, boa noite Estamos agora com o resultado do sabão que eu falei pra vocês Né? De babosa e limão Nós fizemos de madrugada Eu deixei até passar, tô até com medo de não conseguir cortar Porque eu passei o dia fazendo desinfetante pra botar na loja E acabei me esquecendo do sabão que tinha que desenformar Tá? Então, vocês estão vendo que tá durinho E vamos ver no que vai dar Vamos ver Vamos ver se vai dar Vai dar Oh meu Deus, tá pesado Tinha que esperar secar mais, não tinha? Tinha que esperar secar mais Mas Mas mesmo assim ele ficou bom Ai, tá duro gente Só Aqui no meiozinho Esse aqui é a babosa Ficou bom, gente Só que ele tem que deixar descansar muito tempo Eu não ia aguentar cortar ele depois, não O sabão ficou bom Só que aqui, ó Vocês estão vendo? Aqui é o fundo dele, ó, gente Tá duro, tá? Ficou nessa coloração Porque a babosa desceu, ó Desceu Não tem nada, ó Tá vendo? Tá duro Chupa a faca Vocês acreditam Mais Agora deixa eu ver Se eu vou conseguir cortar Tá duro Tá Meu Deus Caramba Ufa Peraí que eu não fosse conseguir cortar Mas acho que ainda cortei um pouquinho torto Então, gente, ó Tem que deixar ele descansar bastante Como eu falei pra vocês De 45 a 90 dias Se quiser usar mais pernas No eczema que eu falei pra vocês Tá É E E Pra as mãos Pra unha Né? Micose aqui, ó Eu tenho micose Eu trato No nematologista Mas não tá resolvendo muito, não Então eu vou passar a usar esse sabão aqui Eu não vou colocar sabão Limão babosa Porque o limão Ele serve pra alcalinizar, né, gente? Ou seja A soda cáustica Ela é muito Bruta Muito Agressiva Então O limão Serve pra tirar essa Toda a agressividade dela Toda essa Essa coisa que machuca a gente Que queima, né? Não podia nem estar te tirando sem a luva Achei até de colocar a luva Mas vocês estão vendo aqui Que ele tá bom, gente, ó Eu não quis esperar mais um dia Porque Eu não ia ter força pra cortar, não Eu quase não consegui cortar esse Então, ó Aqui em cima ele ficou assim Tá? Tem mais dois Mais dois É Ali fora Pra eu cortar Ai Vem, danado Nossa Nossa Se eu esperasse até amanhã Não sei como é que ia ficar o negócio, não Fica difícil, hein? Bom, gente Agora eu espero que vocês gostem É um sabão diferente Não ficou aquela Talvez não tenha ficado com tanta perfeição Mas aqui a gente sabe que é fácil, ó Se quer um sabãozinho bonitinho Só você Pegar sua faquinha Dá o cortezinho Você mesmo pode tirar essa voltinha Assim que eu faço com os meus Quando eu vou vender na loja Só quero um pedaço assim Ai Será que hoje estou mora e o que que é? Gente, eu estou virada Eu fiz Eu fiz esse sabão Eu terminei de fazer Era uns cinco e meia Minha filha acordou Já estava na hora de ir pra escola E eu não dormi até agora Então aqui, ó Vocês podem fazer assim E deixar secar Mas, gente Esse sabão aqui tem que deixar secar, tá? Sem brincadeira Por Mais de quarenta e cinco dias Se for usar na perna, tá? Se vocês tiverem coragem Quiserem Vocês Vocês coloquem Quarenta e cinco dias Mas ele é só pra louça Tá? E ele também serve Pra poder curar micose De unha Tá? Tem pessoas que usam Desse sabão aqui Pra lavar a perna Que tem aquelas feridas na perna Aí são coisas De 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 Pessoas Mais antigas, né? Minha avó Por exemplo Assim, né? Falecida avó Que usava Fazia E dizia que curava Porque não tinha A Naquela época Medicina Essa nossa medicina Tão avançada Então Eles faziam assim E assim eles se curavam E sobreviviam Minha Minhas duas avós faleceram Com oitenta e cinco anos Bom E eu acho que ainda faleceram Novas Mas tudo isso por causa do diabetes Então Gente, ó O sabão Ficou bom Eu vou cortar mais Vou ver quantas pedras Vai dar Vou ter que deixar secar bastante E vou fazer sabão hoje Pra poder botar na loja Porque o meu da loja Já Está acabando Pelo jeito Eu já vou pra segunda Noite virada Tá vendo? Eu gosto de botar pedaços assim Não gosto de pedacinho não, gente Vamos ver como é que ficou outra A gente está só olhando esse aqui, né? Grande Ó Tá vendo? Ficou bonitinho Não ficou feio não É porque não Ainda não Né? Então a gente tem que colocar de lado Pra secar Isso aqui já tem gente esperando doar já A doação já está Pra gente só em dezembro Só lá pra dezembro Dezembro? Não Nossa, não Outubro não Isso Dezembro Só dezembro Pra poder curar A unha Ai, André Você fez de babosa Deixa eu ver esse aqui agora Vamos girar assim mesmo Também deve ter ficado molenga por baixo Ficou Aqui tá vendo? Ele endureceu e a babosa aqui, ó Mas vamos ver Caramba Ai, ainda bem que não tá rachando Porque tem aqueles que racham, né? Olha a força que eu tô fazendo Então esse aqui é um sabão de paciência, gente, tá? Pra lavar a louça E como eu disse Os antigos usavam como um sabão também medicinal Pela questão da babosa Porque a babosa tem 215 nutrientes Bons nutrientes Também serve pra fazer chá pra diabético Então aqui dá pra fazer, ó Duas barrinhas Como se fosse a barrinha de 100 E aí, se não quiser ficar com essa voltinha, gente É como eu falei A gente pega, corta Pode colocar o sabão do jeito que você quiser O sabão é seu, ó Ah, não ficou bom ainda Ah, vou cortar aqui do lado Eu quero quadrado É quadrado? Quer retangular? Quero retangular Ó Você transforma o seu sabão Entendeu? Ele vai secar, é claro Com certeza Que não tem... Ô, gente Eu terminei de fazer ele Era uns 5 e meia da manhã Agora são 11 e alguma coisa pra noite Então não tem nem 24 horas Tem 12 horas só 12 Então ele secou bem Ó Bem duro Entendeu? E depois O negócio agora é ter paciência É esperar Mas ficou corretamente feito Pelo menos parece igual da minha avó, né? Agora não sei Vamos ver o efeito E espuma ele faz Tá, gente? Ele faz Eu mostrei ontem E eu vou pegar aqui agora Rapidinho, rapidinho, rapidinho Deixa eu ver se eu posso pegar rapidinho Eu posso pegar muito rapidinho Mas eu posso pegar Um pouquinho de água E um potinho Eu vou pegar essa parte aqui Que eu arranquei Tá? A esponja tá aqui, gente Vou molhar Ó Tá aqui Um potinho com água Bem na pontinha Ó Não preciso nem Falar, né? Preciso falar alguma coisa Podia nem estar fazendo isso sem lula Então Então Ele Vamos ver aqui Se ele lava assim E ainda dá brilho Sim, gente Ó Ainda dá brilho no facãozinho aqui ainda Usar dois Passa Ser pequeno Ó E o brilho aqui, gente Eu só passei essa esponjinha aqui E a outra parte amarela Meu cachorro comeu Então, ó Deu certo o nosso sabão, tá? Babosa Com limão Que também serve como sabão medicinal Mas não vou colocar nada de medicinal Porque vocês vão assistir o vídeo Então vocês vão me ouvir falar Eu vou colocar Sabão de limão com babosa Tá? Fiquem com Deus Tenham uma ótima noite Que eu vou virar novamente Tô sem dormir Desde ontem Trabalhando Graças a Deus E tenho que fazer mais sabão agora Pra poder botar na loja amanhã Tá? Deus abençoe vocês Vocês possam ter uma noite Reparadora de sono, tá? E muito obrigada aí Pela atenção Por ter dado atenção Tá? Vocês viram Só deixar secar agora Curar, né? E o ideal Pra quem for usar Pra parte medicinal Tá? Se for passar na perna Passar na unha Espera 90 dias, gente Espera 90 dias Fora isso 45 dias tá bom Pra poder lavar a louça Tá? Um beijo enorme Tchau 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 Tchau